A CIDADE NO BRASIL Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Para lhe dar Para lhe dar Onde o céu está tão lindo Vai chuva Onde o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu é primavera Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Lindo demais Lindo demais A chuva Hoje o céu está tão lindo Agora Lindo demais Caro Tchau 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 Obrigado.